Filho, fala aí pros amigos! Oi, família! Tudo legal com vocês! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje nós vamos tocar uma música pra vocês! Baby Shark Churururuchu Baby Shark Churururuchu Baby Shark Churururuchu Baby Shark E pra uma mãe? Mamãe Aranha Churururuchu Mamãe Aranha Churururuchu Mamãe Aranha Churururuchu Mamãe Aranha Papai Aranha Churururuchu Papai Aranha Churururuchu Papai Aranha Churururuchu Papai Aranha Espera aí Tala Vamos dançar agora? Assim ó, agora a gente tira o violão. Piqui marinha chururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur noi nada 3 0 e 2 e e e Eu vou lá! Já vai! Let's go, let's go! Se você gostou do vídeo, amigos, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho aqui embaixo. Isso mesmo, não esquece, deixa o like para nós. Manda um beijo para os amigos e fala até a próxima, filho. Beijo para os amigos, até a próxima, tchau, tchau. Um beijo para vocês, amigos, até a próxima, tchau, tchau. E valeu. Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos para se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.